é a boa é a boa é pode ser isso sim tu vendeu para mim e eu tô pagando pouco a pouco sim bora lá você já compraram rádio as paradas sim já a rádio é sempre fra 157 viu beleza oi a lê que saudade dessa rádio em 1 oi 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 quem abre a abra abra a francês aqui